Olha que Janice batendo um papo mais aí. Aí você disse assim. Pega, pega, bota palha de café. Pode botar palha de café à vontade, pode botar. Como adubo, gente. Tem palha de café, agora estou fazendo aqui na cana. Meu filho, mas tem uma produção tão retarda. Tá vendo? Eu já falei pra vocês, vocês são semaldos. É de graça, não conta nada. Aí agora você vê, tanto pessoal reclamar do bagar da cena que não prestava pra nada. Sim. Mas olha o resultado aí no café. Ai, gente. Todo dia. Todo dia que morre, né? Porque não morre todo dia. O Janice faz esse procedimento. Alguns vão dizer que dá o quê a cena? O que é que o povo fica falando? Dá cupim. Ah, uns dizem que dá cupim. Outros que dá formiga. Outros que não sei o quê, inventam um monte de coisa e não usam. Isso aqui é... Quer dizer, não é gratuito, porque o Janice compra a cana pra fazer outras coisas. E olha o café como tá viçoso, olha. O Janice fez o bico pra eu mostrar. E eu mostrei outro dia, gente. Olha como tá. Chega tá caindo, olha de café. Tá caindo de tanto café. Chega a galha, tá caída. E olha, ele tá botando lá, naquelas... Lá em cima, que eu falei pra vocês que estavam menos lindas, né? Que não tava viçosa que nem esse aqui, que ele já botou. Palha de cana. O bagaço da cana que a gente faz a cachaça. A gente tem cana nossa também, né? Mas ultimamente ele tá comprando, que a nossa tá verde. Aí, aqui não vai nada pro lixo. Tudo aqui vira adubo, ó. E ele é esse procedimento, tá pensando nele? Ele tem essa academia aqui, né? Essa vida maravilhosa. Ó, gente, aqui é mata. Aí, já curte tudo. Então, a diferença... Esse tá mais feinho, porque ele tá começando a botar a palha agora. Tá vendo, gente? Subindo com a adubo agora, pra cá, ó. Mas o de lá... Oi, gatona! Mas o de lá tá porreta. E ele é esse... Esse ritmo que vocês viram aqui. Eu moendo e ele carregando. Nos outros dias, ele moe. Ele carrega. Ele alambica. Ele dá comida aos animais. Tá sozinho no momento. Porque o nosso filho... Saiu, né, gente? Ele que ajudava o meu marido. Mas daí eles... Acho que tem um sonho maior que esse. Que só cuidar de roça. E ganhar mais dinheiro, certamente, né? Porque aqui é só sobrevivência mesmo. Mas quando o café produzir, também vai dar... Que tá produzindo lindo, também vai dar um grau aqui pra nós, ó. Vai ser libertador. E é isso. Nossa vida verde. Nossa simplicidade. Nossa humildade. E nossa gratidão a Deus. Por o nosso lugar. E geniu ciúma, viu? Que eu tô fazendo aqui no celular dele. Que o meu tá lá em cima carregando. Tá ali... Tá ali dizendo que eu entupo. Gente, mas eu gosto de mostrar tudo, ó. A cana ali empalhada. Que todo dia ele vem moer. O verde. O nosso engenho. Numa singela... É... Engenharia. O gênios põe aquela... Aquela lona ali. É pra proteger o sol. Porque não fez ainda uma... Não é bom fechar, né gente? Que a área de trabalhar tem que... Também tá arejada. Então a gente não fecha. Deixa assim. Maravilhosa. E depois eu vou tirar uma manga desse pé de manga ali. E levar pro seu Jeremias. Que o gênios me disse que é Jeremias. Quem deu esse pé de manga. Ele deu a mudinha. Olha o tamanho que já tá. Já produziu já um bocado de verde. Né, Xena? Aí daqui a pouco eu vou colher umas. Pra eu levar pro seu Jeremias. E dizer... Olha, o senhor tá comendo na manga que o senhor deu a muda do pé pra gênios. E é isso, pessoal. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Aqui no Vale do Sossego, Vida Verde. Tchau.